O programa Bolsa Família, lançado hoje em solenidade no Palácio do Planalto, foi proposto pelos governos estaduais ao presidente Lula, em reunião realizada em Brasília há 20 dias. A ideia partiu inicialmente do governador Marconi Perillo, que após ter lançado a ideia do cartão magnético no estado de Goiás, no início do seu governo, propôs a unificação do mesmo em nível nacional. A unificação tem como objetivo canalizar de forma mais direta benefícios tais como a Bolsa Alimentação e a Bolsa Escola. Associado aos programas estaduais e municipais, o objetivo do Bolsa Família é justamente aumentar o valor dos benefícios concedidos e o número de famílias atendidas. Com essa modalidade, haverá uma progressão dos benefícios concedidos. O programa foi apresentado pela sua secretária executiva, Ana Furtado, e contou com a participação via satélite do presidente do Banco Mundial, James Woffinson, que ouviu do presidente Lula que a meta agora é chegar a 11 milhões de famílias atendidas até o ano de 2006. Em seu discurso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva agradeceu ainda especialmente a colaboração do governador Marconi Perillo, que sugeriu a unificação dos programas sociais. Lembra aqui o governador Marconi Perillo, que faça justiça, além de ser o Estado que mais tem essa política de renda, foi o companheiro que, na primeira reunião que tivemos de governador, sugeriu a ideia da unificação das políticas de assistência social desse país. Como idealizador, Marconi Perillo já traça metas para o Bolsa Família no Estado de Goiás. Se o governo federal topar a parceria conosco, como está sendo proposta, nós vamos aumentar de 200 para 250 mil famílias as beneficiárias pelo programa de cartão único, na área da inclusão social, ou da transferência de renda. E vamos ter um piso mínimo de 100 reais e um teto de 120. Quer dizer, nós vamos aumentar o valor do benefício e vamos aumentar o número de famílias. E vamos tentar dar parte do benefício. Amém.